Olá, muito bom dia! Na edição desta segunda-feira do TV Esportes, você vai conferir Caxias vence o primeiro jogo das quartas de final e está a um empate da terceira divisão do Campeonato Brasileiro. Uma entrevista com Edson Castro, produtor e diretor da websérie documental que vai resgatar as competições de rali aqui do estado. E mais, o gauchão e o brasileiro de futebol feminino e os adversários dos gaúchos na Liga Futsal. Olá, muito bem! Neste primeiro TV Esportes da Semana, vamos destacar o mundo fantástico dos ralis, um esporte que tem milhões de aficionados em todo o planeta. Uma paixão que, é claro, também tem muitos seguidores aqui no estado e que vai ser contada num documentário dirigido pelo jornalista erin chinense Edson Castro. Daqui a pouco a gente vai conversar com ele sobre esse projeto. Mas antes, vamos saber um pouco mais sobre essa modalidade. Levantando poeira em estradas de terra ou acelerando a fundo em pisos de asfalto ou até mesmo cobertos de neve, as corridas de rali atraem uma multidão de fãs em todos os cantos do planeta. A principal competição da modalidade é o Campeonato Mundial de Raliz, organizado pela Federação Internacional de Automobilismo. Nele, marcas, modelos, equipes, pilotos e navegadores lutam segundo a segundo pelo ambicionado título mundial. A maioria das etapas do WRC é disputada em países da Europa, mas também há provas continentais, nacionais e regionais em outras regiões do mundo. O Brasil não é exceção. Por aqui, um dos estados que mais se destaca é o Rio Grande do Sul. Pela qualidade dos eventos, pelo talento e coragem dos pilotos e navegadores, mas também por um público fiel e apaixonados pelo esporte. O Rali de Erechim é um bom exemplo disso. Organizado pela primeira vez em 1998, cresceu e ganhou importância ao longo dos anos, tanto que hoje em dia é um dos mais importantes do calendário brasileiro e sul-americano e um dos mais queridos por times e pilotos. Agora sim, a gente vai bater aí um bate-papo, um papo, com o Edson Castro, produtor e diretor de Rali, uma história em alta velocidade, uma websérie documental que busca resgatar a trajetória das competições da modalidade aqui no Estado. Bom dia, Edson. Obrigado pela gentileza de nos atender aqui no TVA Esporte. Seja bem-vindo. Primeiramente, a gente quer saber como é que surgiu essa ideia, como surgiu esse projeto. Bom dia, Marcelo. Bom dia aos telespectadores da TVA. É uma satisfação estar conversando com vocês e poder levar um pouquinho de informação sobre esse documentário que vai ser exposto em formato de websérie a partir de janeiro do ano que vem, mas que visa, tem como principal objetivo resgatar a história do Rali de Velocidade no Rio Grande do Sul. Esse é um projeto que começou alguns anos atrás, eu acho que a ideia surgiu lá em 2017, 2018, e como eu faço Ralis desde 1999, tem um grande acervo guardado e a ideia era, de alguma maneira, expor esse acervo. Algumas ideias surgiram, fazer um livro, enfim, de alguma maneira levar isso ao público também. Em 2020, como a gente teve aí uma parada de quase seis meses em função da pandemia, nós fomos buscar levar essa ideia adiante e aproveitar esse período entre safra e de provas que não estavam acontecendo e tentar transformar isso. Conseguimos, através da Lei de Incentivo à Cultura, aqui do Rio Grande do Sul, para a cultura, buscar viabilizar essa ideia. Conversamos com alguns atores da Lei de Incentivo, de que maneira a gente poderia fazer isso e buscar valores. Todas as ideias que a gente teve no passado, elas sempre esbarravam no quesito financeiro e a Lei de Incentivo à Cultura ou para a Cultura acabou nos entregando a possibilidade de fazer, então, esse documentário. No ano passado, a gente buscou formatar todo o projeto, trabalhamos todas as questões relacionadas também dentro daquilo que a Secretaria de Cultura exige, que se tenha para fazer isso, e aí conseguimos aprovar o projeto para executar ao longo de 2022. A ideia é justamente essa, resgatar a história do Rariado de Velocidade no Rio Grande do Sul, que para muitos é muito forte a partir dos anos 2000, mas ela começou lá no final dos anos 70 ainda, tem uma história muito bonita. A gente tem, por exemplo, o primeiro campeão brasileiro é gaúcho, a primeira prova de um campeonato brasileiro foi realizada aqui no Rio Grande do Sul. Então, a gente tem muita história para contar e com o objetivo também de não ficar apenas nas plataformas digitais, que é onde a gente vai disponibilizar a websérie a partir do ano que vem, a partir de janeiro, mas também entregar isso como um acervo aos museus do Estado do Rio Grande do Sul. A gente quer que o máximo possível de pessoas tenha acesso a esses documentos, porque, de alguma maneira, é um documento que vai ficar para a eternidade. A websérie não tem nada de ficção, são apenas relatos de fatos reais, de fatos ocorridos, seja no passado, seja agora, mas no presente. Então, acredito que o pessoal vai gostar muito aí, e quem gosta de Rari, principalmente, vai ter a oportunidade de conhecer um pouco mais desse esporte, que ele é apaixonante e se transformou com um grande apreço e apelo de público no norte do Rio Grande do Sul, mas que já teve no seu passado um passado de glórias aí na região central, na região da Serra, já formou nos grandes campeões. Então, acho que a gente vai conseguir, pelo menos estamos trabalhando e estudando para que a gente consiga levar isso para a telinha também. Muito bem. Ele está, então, vocês irão organizar ele de maneira cronológica, e em que fase está esse projeto? Exato. Ele vai começar, obviamente, com o início da história aqui no Estado. A gente já fez uma parte das gravações, uma parte ainda está acontecendo. Fomos buscar, principalmente, no Clube Porto Alegre de Rari, que tem um acervo muito grande do início dessa história. E, aos poucos, a gente foi levando isso também para os anos 2000. O Rari de Velocidade, ele tem um momento muito forte no Rio Grande do Sul, que é o final dos anos 70 e os anos 80, quando a gente sediou também, pela primeira vez, uma prova de campeonato sul-americano. No VT, apresenta-se aí o campeonato mundial e os regionais. Então, nós temos, basicamente, quatro campeonatos no mundo, que é os campeonatos mundial, os regionais, que é na Europa, na América, enfim, os nacionais e também os estaduais. Então, o Rio Grande do Sul sediou, pela primeira vez, um campeonato sul-americano nos anos 80. Então, a gente vai buscar isso. Depois, nos anos 90, deu uma baixada aí, né? A gente teve menos provas, menos competidores, e tudo voltou a crescer num volume muito grande a partir de 1999, 98, aí, quando o Erechim se tornou protagonista nessa história também. Aqui no Norte do Estado, cidades como Estação, Severino de Almeida, enfim, tantas outras cidades que acabaram construindo uma história muito grande do Rari de Velocidade. O Rari de Velocidade do Rio Grande do Sul hoje é reconhecido no Brasil inteiro por sua excelência em organização de provas e também na geração de talentos. para os telespectadores terem uma ideia, nós temos um piloto gaúcho, que é o Ulisses Bertoldo, que já venceu 20 vezes o Campeonato Brasileiro. Nós temos navegadores de Rari que já venceram Brasil afora, Campeonato Sul-Americano. Então, a gente vai tentar trazer uma cronologia, mas, ao mesmo tempo, ir apresentando fatos e relatos que vão acontecendo ao longo da história. E a gente quer também mostrar um pouquinho do Campeonato Gaúcho desse ano, para dar ao telespectador a ideia de como tudo isso funciona. Bacana. Edson, o pessoal pode conferir justamente as fases desse projeto. Como é que o pessoal pode justamente se organizar, olhar, visualizar também os bastidores, as gravações? Como o pessoal pode seguir também e saber mais informações sobre o projeto? Marcelo, eu só quero fazer um adendo aqui e agradecer a Secretaria da Cultura do Estado do Rio Grande do Sul, ProCultura, os nossos patrocinadores, a Cereais Gasparinha, a Ema Silos, a Cavalete, Cadeiros Profissionais e a Perfil Perfilados, que estão possibilitando a gente fazer essa história. O pessoal pode nos acompanhar nas redes sociais, Facebook, Instagram, Série Rali. Aos poucos a gente vai mostrando também os bastidores de tudo isso que a gente está fazendo e que vai ao ar também de forma digital a partir de janeiro do ano que vem. Aí sim, os nossos 14 episódios contando a história do Rali de Velocidade no Rio Grande do Sul. Legal, maravilha. Edson Castro, diretor, produtor desse documentário, Rali, uma história em alta velocidade, websérie documental, e que busca então resgatar essa trajetória dessas competições tão importantes aqui para o Estado. Obrigado, Edson. Sucesso, tá bom? Um grande abraço. Marcelo, eu que agradeço. Um grande abraço a todos vocês. Valeu. Rodada do final de semana define os adversários dos gaúchos nas oitavas de finais da Liga Nacional de Futsal. Os confrontos ficaram assim definidos após as partidas do sábado à noite. Terceira colocada na fase de classificação, a ACBF vai enfrentar o Marreco do Paraná. O Atlântico ficou em nono e vai encarar o Santo André. Já a Soeva, décima segunda colocada, terá pela frente os paranaenses do Cascavel. Na última rodada, teve clássico gaúcho em Carlos Barbosa. A ACBF bateu o Atlântico por 2 a 1, com gols de Murilo e Fernando. A vitória confirmou o clube na terceira posição na tabela, com a vantagem de decidir a vaga nas quartas de finais, em casa contra o Marreco. Com a derrota, o Atlântico perdeu a oportunidade de ficar entre os oito primeiros, com a vantagem do jogo de volta nos seus domínios. Nas oitavas, vai enfrentar o Santo André, com o primeiro jogo em Erechim e o segundo no interior paulista. Já a Soeva teve um jogo muito difícil contra o Joinville e acabou perdendo em Venâncio Aires por 5 a 3. Os gols do time gaúcho foram marcados por Lima e Guilherme duas vezes. Léo, Dieguinho duas vezes e Fabinho, também dois, fizeram os gols dos catarinenses. Na próxima fase, faz o primeiro jogo em Venâncio contra o Cascavel. A Liga Nacional ainda não definiu as datas das partidas. O Caxias bate o América de Natal no primeiro jogo do Mata-Mata e está a um empate da terceira divisão do Brasileiro. Com o apoio de 15 mil torcedores, o time Grenat conseguiu uma importante vantagem no primeiro jogo contra o América de Natal pelas quartas de finais do Brasileiro da Série D. O único gol da partida foi assinalado por Bustamante, aos 19 minutos do primeiro tempo, num chute desviado que surpreendeu o goleiro Bruno. E o empurrão das arquibancadas ajudou a equipe a superar a expulsão de Renan Siqueira aos 34 minutos da etapa inicial. Agora, o Caxias joga pelo empate na Arena das Dunas no próximo domingo, às 4 da tarde, para conquistar a tão sonhada vaga na terceira divisão. No Brasileirão Feminino, as gurias do Inter podem até perder por um gol de diferença para o Flamengo e ainda assim garantir a vaga nas semifinais da competição. O Grêmio leva 2 a 1, o Palmeiras está eliminado. O jogo de volta entre coloradas e flamenguistas acontece às 3 horas da tarde no estádio Beira-Rio. No confronto da ida, o time gaúcho venceu por 3 a 1 e pode até perder por um gol de diferença para se classificar à semifinal. Na fase de classificação, o Inter obteve a terceira melhor campanha. Já as gurias gremistas deram adeus ao Brasileirão no sábado. O time voltou a perder para o Palmeiras e foi eliminado com um placar de 7 a 1 no agregado. No Allianz Parque, o revés foi de 2 a 1 com gols de Carol Rodrigues e Ari Borges. Cate marcou o único gol gremista. Na primeira partida na Arena, vitória paulista por 5 a 0. Já o gauchão feminino teve dois jogos no domingo. Destaque aí para a goleada das gurias do Elite na visita ao Guarani de Bagé. O jogo no estádio Estrela da Alva não teve muita história. Tamanha a superioridade demonstrada pelas gurias do time de Santo Ângelo. No final, 7 a 1 para o Elite e a garantia da classificação antecipada para a próxima fase do campeonato. Essa foi a única partida da quarta rodada disputada no fim de semana, já que os confrontos do Grupo B entre Oriente e Juventude e Brasil de Farroupilha e Vidal Pro foram adiados para o próximo domingo, dia 28 de agosto. Com o adiamento dos seus jogos, Brasil e Juventude entraram em campo para recuperar o duelo atrasado da segunda rodada em partida que terminou sem vencedor. 1 a 1 foi o resultado nas Castanheiras. A gente está finalizando aí mais um TV Esportes, mas você pode entrar em contato com a gente, é só mandar uma mensagem para o endereço de e-mail que está aí na tela. Também pode nos assistir no site da TVE ou no Facebook ao vivo. A gente volta amanhã, ao meio-dia. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho